O homenagem ao meu querido Braz, tá todo mundo aí? Vamos fazer aquela contagem gostosa, só nós? Bora lá, quem tá com o celular aí, liga! Bora lá fazer uma imagem bacana pra receber som! Coloque a luz do celular aí, todo mundo ligado! Acende as luzes, acende as luzes! Vamos receber ela, a nossa rainha do forró! Bora lá, liga as luzes! TV Aratu, a rainha do galinho, orgulhosamente apresenta minha amiga Solange Almeida! Eu preparei um show exclusivo, pensado nos mínimos detalhes, para que você tenha a melhor experiência da sua vida! Tchau! 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 Salvador! Bobinho, faz esse solo de escaradio aí pra mim, papai! Joga a mão pra cima, minha Bahia! Vem a raiar do galinho! Vai pra o Ciro! Chora na minha zampona! No contrabaixo tem ele, tem mais de mocinho! Da guitarra tem Dani boy! Na percursa tem Belton! E o trio, a Medício Júnior, Honeypatch, a Gelbone! A metaleira mais afinada do Brasil! E na batera tem ele! E tem aqui! E hoje... Conjeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada Bateu na minha casa, toda percumada Falando que minha voz deixou ela recitada Então entra danada, apaga essa mágoa! Vem Salvador! Arraia do galinho! Vem sentar e concentrar! Sempre consenta! Vem, mexe gostoso que a soma arrebenta Vem, mexe gostoso que a soma arrebenta Vem, mexe gostoso que a soma arrebenta Vem devagarinho mostra que tu Quem com a mão pra cima se arraia do galinho Isso é solange almeida E hoje ela tá virada pela madrugada Conjeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela rebotada Bateu na minha casa toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada Então entra da nada, afoga essa nada Relaxa que essa noite cê cansar de pesada Então senta Vem mexe gostoso que a sol arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu representa Vem mexe gostoso que a sol arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu Tu representa a maioria Que prazer tá aqui com vocês Então senta, concentra Vem mexe gostoso que a sol arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu Sempre concentra Vem mexe gostoso que a sol arrebenta Vem mexe gostoso que a sol arrebenta Vem devagarinho, mostra que tu Cê representa a mãe Isso é Big B de S.A. Isso é solange almeida Vem no chão, vem no chão, navia Vem na praça Só longe almeida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, desce e desce até o chão Você não aprendeu, fique à vontade Você não aprendeu, fique à vontade Vou chamar Tony Boy No solinho da fularagem Vem boy, vem boy Chão, chão, chão A novinha Chão, chão, chão A novinha vai Isso é solange almeida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, desce Você não aprendeu, fique à vontade Vou chamar minha pretinha Vem, bote a mão no joelhinho, desce até o chão Você não aprendeu, fique à vontade Vou chamar nosso irmãozinho Vai nosso irmãozinho Vem, bote a mão no joelhinho, desce, desce Desce, desce, desce A novinha, mancha A novinha, mancha Só longe almeida Tá trazendo a nova revolução Bote a mão no joelhinho, desce, pai Você não aprendeu Fique em pé agora, Riquelme O melhor e maior batalhista do Brasil é o meu Palmas com o Riquelme A novinha vai no chão 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 Arraia do Galinho 2017 Vem na pressão A metaneira mais afinada do Brasil é a minha Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Treme tudo quando solte o bate Então toca a corneta, sacode o médio Tem que rascar a porra nesse grave Vem Salvador Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Subiu Desce, amantes da sol Solange Almeida Solange Almeida Solange Almeida tá lançando essa dança E a danadinha balançando a compaça Sacode o médico Tem que rasgar a porra nesse grave do paredão Vai, caralho Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Subiu, subiu, já desceu, desceu Desce, 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 desce Vai, vai Sobe, sobe, sobe Em mim, 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 desce Iê, 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 iê Eu aprendi uma dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai Queime tudo quando solta o batidão Coloca a corneira Sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Desce, 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 desce Vai, vai Sobe, 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 sobe Vem, no abração Vem, Salvador Vem, Salvador Essa novinha é terrorista Especialista Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Olha o que ela faz no baile punk com as amigas Muito explosiva não mexe com ela não Muito explosiva não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a mão no chão Quando ela mexe com o chão Quando ela joga com o mão no chão Quando ela sarra com o bumbum Vem, mãe, vem, mãe, vem no chão Quando ela bate com a mão no chão Quando ela mexe com o chão Quando ela joga com o bumbum Quando ela sarra com o bumbum Vem, vem, mãe, mãe, vem Isso é Solange Almeida Eu tô de boa E tá batendo certo a cada bolo doido massa Tô de boa Sextou de novo o Salvador Isso é Arraia do Galinha Rafa e Pico, minhas delícias E lembra daquela malada que achei Acabar de você disse não Saquei a garrafa de uísa Pra dar um pedido no meu coração Sapado, apete, ligeiro, ficou viciado O esponjelo Deixado, sofrimento e magra no meu repertório Todo desespero E tá bom dia um pequeno Que nunca deu voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo não que me deu Tô de novo Eu tô de boa E tá batendo certo a cada bolo doido massa Eu tô de boa Sextou de novo o Brasil Sextou de novo o Brasil Eu tô de boa Tá batendo certo a cada bolo doido massa Eu tô de boa Sextou de novo o Brasil Nem GPS me acha Isso é Solange Almeida Arraia do Galinho 2017 Dezessete, papai E aí, gato Essa dança vai contagiar você Eu sou Solange Almeida Eu sou Solange Almeida Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu vou, passou pro pai Que passou pra mim Tudo começou assim Contagioso é um perigo Pega todo mundo que anda comigo Desde meu emprego O namorado Tô fora de casa Todo mundo quer saber Que é isso Pichar no meu carro Cartão estourado Dizão de danado Todo mundo quer saber Minha mãe preocupada Se eu vou elaborar Mas, tipo, é que diz Que tá casado É Solange Almeida É Solange Almeida É Feliz É Solange Almeida 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 Seráísimo Paratismo Tá todo mundo pegando isso É cervejismo, é soterismo Cachacismo No São João Só pega isso É solangismo, é solante É soterismo Todo mundo pegando isso É cervejismo No São João Só pega ela, papai A dona da porra A dona chega Porque tudo que é bom Quebra a cara Ou engorda Ou engravida Eu tô cansada de me entregar Por qualquer coisa A minha cara tá E ser nocauteada Por amores que não valem nada Por amores que não levam nada Fiz um acordo com meu coração Pra não levar latada Tô fazendo dieta Troquei amores, chocolate, cerveja Porque tudo que é bom Ou quebra a cara Ou engorda Os vipis da sol tão aqui Ou engravida Hoje é dia do lixo Hoje é dia do lixo Hoje que eu bebo lixo Te falo verdade Amigo Léo Sampaio Se liga no pinta Hoje é dia Hoje que eu bebo lixo Te falo verdade Te chico, te amo E a gente termina na cama E amanhã volta a dieta Da semana Oh, 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 oh Oi, povo Oi, gente Que maravilha Tá aqui com vocês Olha os fãs de Luan Os fãs de Vete Os fãs de Léo Oi, amor E os fãs de sol Cadê os fãs de sol? Oh, que felicidade Vocês não tem noção Do prazer Que é estar aqui hoje Com vocês Começando a minha carreira solo Não com o pé direito Eu estou começando Com o corpo todo Tô muito feliz Quero mandar um beijo Muito, muito, muito Especial Tiago Coelho Agradecer ao convite E em especial também A meu amigo Leonardo Sampaio Léo do Pida Você é incansável E eu te amo Você sabe disso E aqui É pouco papo E muita música Fala Big Band S.A. Oi, tudo bem Vou te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra crescer Desculpe a visita Eu vim te falar Tô a fim de você Se não quiser Vim na rocha, Salvador Eu vim acabar Com essa sua vidinha de bala E dar outro gosto Presta a sua boca de ressaca Salvador, cante comigo Vai dormir com nós dois Não tem Se reclamar Você vai dançar também Com comunhão de bem Seu coração é meu Eu e seu também Vai namorar Vai dormir com nós dois Não tem Se reclamar Com comunhão de bem Seu coração é meu Eu e seu também Vai namorar comigo Sim Vai dormir com nós dois Não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão de bem Seu coração é meu Eu e seu também Vai namorar Vai dormir com nós dois Vai dormir com nós dois Não tem Se reclamar Com comunhão de bem Seu coração é meu E o meu é de Salvador Namora comigo Meu daria É a raia do galinho Isso é solange a beleza Isso é solange a beleza Vem na pressão Vem na pressão Vem na pressão Vem na pressão Vai namorar comigo sim Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Salvador Fez menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Armei a palavra De uma semana Toda passa só você me chamando Hoje com você Temer os dados Tô namorando Antes de você acertar Já te assumi no Brasil Quem sabe Salvador Salta a voz Vem, vem Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida Você fez Sem menos de um mês Eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida Você fez Em menos de um mês Porque eu te amei Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida Você fez Em menos de um mês Porque eu te amei Te amar cada vez mais Você fez Em menos de um mês Vem na pressão Vou te ver bater em minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena em minha frente Você aqui na minha frente Esperar você vai ver Vou ver seu orgulho transformar em lágrimas Sua arrogância virar recaídas Vai sentir no peito uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Onde você vai perceber Que com amor não se brinca Com amor não se brinca não Você perdeu o amor da sua vida Agora é tarde pra ter recaída E infelizmente vai ter que entender E o tempo que com amor não se brinca Você perdeu a mulher da sua vida Agora é tarde pra ter recaída E infelizmente vai ter que entender Que o tempo E o que falei com você Você perdeu Mas o anete só se torta Isso é só a joventa Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco Alui meu cítico Será que tem como a moça Gritar Segui tá bom Mas as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Vamos acordar que tá em casa Vamos acordar Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar Faz amor Vamos acordar nesse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo De novo Deixa o mundo saber Bem como você é E os problemas A gente resolve depois Porque quando você desce A lua também desce pra ver Já me ganhou E agora é só me levar pra você Hoje eu tenho certeza Se beber no trabalho Vou pra cima da mesa E segura que eu caio no chão Tá doendo demais Esse meu coração É que a saudade Hoje veio de galera E trouxe o cheiro E o gosto da boca dele Tá facinho Deu fazer uma besteira Tem um livro No copo vazio Vem salvador Ninguém é de ferro Chará não paga imposto Se não faz mal Todo mundo Tô supermodido Faz uma coisa certa Se eu lhe cata merda Porque ninguém é de ferro Chará não paga imposto Se não faz mal Todo mundo Tô supermodido Faz uma coisa certa Se eu lhe cata merda Porque ninguém é de ferro Chará não paga imposto Tô no fundo O poço Pego de lute Mas a coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida Ou a vida dele Amigos da Sola E pede-se a uma janela Os amigos da Sola Estão aqui Os amigos da Sola O bom é que eu tô sentindo que vocês estão se divertindo Estão se divertindo tanto quanto eu estou E daqui a pouco tem grandes atrações Pra vocês Tem muita coisa boa ainda Mas a gente continua o show Porque aqui, bobinho, segue o fluxo, papai E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Tá ficando Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele tá dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de alegria Enxupro você tal dia E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu Quando faço amor Eu te faço de laranjinha E chupro você tal dia E você gostou Vem da pressão Vem da pressão Vem da pressão Vem da pressão Só lá já vem Na raia do galinho Seu amor Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu Nocauteou Me tonteou Vem da dona Foi a dona Fui a lã Não foi Que errou Vem da pressão Eu só Fui ferreira Mas foi de primeira Vivi Bebeza Agora Não perdeu A luta Sim Meus perteneus Vida de solteira Quero ser Vem da pressão Vem da pressão Vem da pressão Mas não estou aqui Vem da pressão Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu Nocauteou Me tonteou Veio a dona Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu Nocauteou Me tonteou Veio a dona Fui a lã Fui que eu Eu sempre fui guerreira Mas foi de primeira Vivi Bebeza Agora Não perdeu A luta Sim Meus perteneus Vem da vida De solteira Quero ser Jabeira Estar contigo Na minha cama Vem da noite Vem do sexo Na banheira Te dá canceira Quero do início Até o fim Vem do seu olhar Vem da te olhar Vou te falar Fui a lã Com você Seu amor me pegou Você bateu tão forte Nocauteou Me tonteou Veio a dona Fui a lã Seu amor me pegou Seu amor me pegou Seu amor me pegou Nocauteou Me tonteou Veio a dona Fui a lã Tiago Coelho Vindo Marraão do caminho É isso aí papai Manúcia gostosa Arregaça o som te passou É o novo hit do verão Pra gelar curte Ela joga o bumbo pro alto Não dá pra resistir Nem tenta apagar Eu vou desantilhar Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu tom Eu vou de combo De jack, siroque, xandom Olha a menina dançando em cima do som Eu vou de combo De jack, siroque, xandom Olha a menina dançando em cima do som Eu vou de combo Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Vem, bumbum, vem, bumbum Aqui o swing é diferente, bairro Vem, bumbum, vem, bumbum É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai botar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa, igual o choro embora Agora vê se aprende a dar valor Mas dá minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, igual o choro Agora vê se aprende a dar valor Mas dá minha sede de fazer amor Uou, 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 uou Isso é só onde eu meia e dá Arraia do Galinho 2017 E pra amanhã Mostra que você pode Se juntou com a amiga que foi lá pra casa Arraia geladeira, pega a cadeira do água Depois descorte ela, ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Não para, já pode ficar pelada Não para, que a casa tá bagunçada Depois do sombrio, troca tela de estrada Fiquei sabendo que você é malcriada A criança daqui a pouco ama aí Mas vai aproveitando que o esquenta é aqui Vai abraçando Vem, 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 vai abraçando Vem, vem lá, abraçando Tá abraçando Deixa comigo, meu viu Repressão Se juntou com a amiga que foi lá pra casa Abraça geladeira, pega a cadeira do água Depois descorte ela, ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, já pode ficar pelada Não para, que a casa tá bagunçada Se tá trampada no meu som, ela me estrada Aí na masenta tudo bem cara de safada A noite é uma criança daqui a pouco ama aí Mas vai aproveitando que o esquenta é aqui Vai abraçando Salva a cor Vai abraçando Em abraçando Em abraça, mãe Vai abraçando Vem na pressão Repressão Repressão Faz assim o sinalzinho da amizade Faz assim Salvador, vive aí Faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro Com os vidros tudo fechado Você só relando em mim Me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro bar E quando terminar eu pego E quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Quando terminar eu pego Quando tomar doce ela fica louca Quando tá bebê ela se solta Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Vai, toma essa gostosa Vai, toma, toma Toma essa gostosa Vai, toma E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade E só nós dois dentro do carro E só nós dois dentro do carro Com os vidros tudo fechado Você só relando em mim Me deixando todo oriçado Eu falo o que eu faço Pra nós dois fazer o sexo Vou te levar pro bar E quando terminar eu pego 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 Quando toma doce ela fica louca Quando tá bebê ela se solta Vai, toma, toma Toma essa gostosa Vai, toma, toma Toma essa gostosa Vai, toma, toma Toma essa gostosa Ah, vai Vem na pressão Vem com o bumbu cantar, vem Vem Vem, vem, 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 vem Vem, vem Vem, aplauda o valente Que mexe com o cliente De quem tá presente As novinhas salientes Que colocou, não se joga pra gente Aplauda o valente De quem tá presente As novinhas salientes Que colocou Não se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbu cantar Vem com o bumbu tantar Vem, deixa o bumbu 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 Eu falei assim pra ela Vai com o bobo cantando Vai com o bobo cantando Vai com o bobo cantando Me mexe o bobo Vai com o bobo cantando Me mexe o bobo Me mexe o bobo E que a mim vai com o bobo Ô pressão! Soube que tem um babado aqui. Oi minha gente, e aí? Oi povo, recebam o Leonardo Sampaio, se liga no PIDA. No PIDA é diferente. No PIDA é mais gostoso. Estamos juntos aqui. Galera, é o seguinte, tem coisas que acontecem nesses anos do Galinho que nós gostamos de compartilhar com o público. Claro, é muito importante. Acontecem coisas nessa festa maravilhosa que às vezes vocês não sabem. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. Porque às vezes o que acontece no Galinho... Fica no Galinho. Fica no Galinho, mas nesse caso é diferente. Nesse caso, um casal que em 2014 se conheceram no Arraia do Galinho e agora nós vamos promover simbolicamente, claro, o casamento deles dois aqui no palco. Olha! Cadê o casal? E nós chamamos aqui no palco, Paulo e Milena, o casal que se conheceram aqui. Cadê Paulo e Milena? Vem cá com o nosso Galinho. Por favor compareçam aqui. Que homem corajoso. E que mulher corajosa. Uma pequena homenagem. Você se conhece? Palma minha gente pro casal aqui. Palma aqui minha gente, pra esse casal. O Galinho tá feliz, o Galinho vai ser o padrão. Pera que eu vou colocar... E aí, amor? E aí, Galinho? Cadê o buquê da noiva? Rapaz, eu soube que vai rolar um negócio de... Cadê o buquê da noiva? É pedido de casamento? É? Vocês se conheceram aqui quando? 2014. 2014. 2014. O Galinho ainda era pequenininho. Olha aí. Tá nervosa? Muito. E aí, Paulo? Você tá nervosa? Chegou a hora, Paulo. Tá preparado? Você comece vidinha de balada. Fica só assim. Pois bem. Ô, Paulo. Você aceita... Manda Milena... Como sua esposa? Aceito? Esse seu aceito foi meio buraculado. Vocês não acharam? Eu também achei escorregadinho, só. Eu vou perguntar de novo. Isso é cara de homem que apronta. Eu vou perguntar de novo. Ô, Paulo. Você aceita Milena como sua esposa? Com todo carinho e amor? Sim. Pronto. Melhorou. Milena... Você aceita o senhor Paulo, danadinho aqui como seu esposo? Aceito. Então, minha gente... O arraiá do carinho declara... Os dois... Marido... E mulher! Cada beijo? Menina... Calma. Hoje vai ter, painho. Hoje vai ter um acontecimento, hein? Desse jeito... Bahia, Vitória. Bahia, Bahia! E você? Bahia, Bahia! Ô, Sal, bora com uma música especial pra eles agora, pra esse casal maravilhoso? Vamos comemorar? Bora comemorar? Vamos comemorar? Peraí. Posso botar? Porque eu quero uma música porradão. Porque eu quero todo mundo vibrando comigo. Mas é pra eles dançarem mesmo aqui no palco, com o Galinho. Mas não é pra dançar agarrado. É pra dançar vibrando, igual o povo vai vibrar agora. Titã. Vamos lá. Joga a mão pra cima, Salvador. Vamos fazer diferente. Esse casamento vai ser diferente. Vem, Salvador. Vibrações positivas pra esse casal. Abre ação. Vibrações positivas. Vem, Salvador. Vibrações positivas. Vibrações positivas. Vivo, Salvador. Vem, Salvador. Mas eu não... Quem sabe vai dar um dano? Eu vou dar um cru Não sei ter luz Eu vou dar um dano Eu vou dar um dano Você me deu! Tore-me-dão Mas eu vou dar um dano 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 Mas eu vou dar um dano 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 Eu já fiz de tudo Posso ficar com o buquê? Mandei rosas vermelhas lindas pra você valei de amor fiz uma canção a lua se foi nem que o sol chegar acreditei que o tempo não ia passar foi ilusão enquanto eu tenho razões eu não vou desistir se for pra eu chorar me falo, vem me lembrar porque não te esqueço eu vou te esperar eu faço o tempo que for deixe-me guardado mas com amor sei que eu te mereço eu vou deixar bater as suas asas e só pra ver você voltar toda arrependida me dizer amor te quero sim eu vou deixar eu vou deixar você no ar bater pra longe de mim eu vou ver você voltar todo arrependido me dizer amor te quero sim vibrações positivas vibrações positivas pra esse casal salvador coisa linda que Deus abençoe cada um de vocês que Deus abençoe você está toda a felicidade do mundo eu posso jogar o buquê? minha gente vamos pra cá Thiago Coelho é verdade eu ouvi falar aqui agora sério eu vou estar aqui em 2018? Mãe eu vou lhe dar esse prazer que eu já joguei o buquê uma vez vou dar pra você jogar esse buquê olhe pra você não jogar no meio escolha um lado pra você jogar ridole uma ridole duas e aí Gastonza? você viu? você viu? olha aqui fala aqui pro povo Vitor gente imagine Solange Almeida fazendo esse casamento aqui desse casal que se conheceu aqui no Arraia do Galil quem já beijou alguém aí? quem que está começando agora o relacionamento? e ela vai jogar o buquê e a gente está acompanhando e eu me sentindo ótima aqui com dois microfones Solange você aqui né? ai essa carreira solo e você fazendo esse casamento com o nosso Galinho de Padre você viu? o Galinho está aqui recebam o Galinho pulando que coisa boa estou muito feliz e celebrando a felicidade desse casal e essa noiva vai jogar o buquê agora ridole uma ridole duas ridole três quem pegou o buquê? foi um homem e aí pai você e ele deu logo pra ela é seu namorado? é seu noivo ele jogou logo a responsabilidade pra você viu? não sei se isso é um bom presságio ou não tá? mas desejo que vocês sejam o próximo casal a casar um beijo obrigado a vocês amores ô coisa boa bobinho eu quero começar fazendo uma pergunta pra essa turma maravilhosa quem já teve um amor vagabundo aqui? joga pressão hoje eu recebi uma ligação de uma amiga ela disse assim pra mim sol estou vivendo um momento decisivo na minha vida meu namorado não está correspondendo o negócio eu ando sofrendo você também? eu ando sofrendo eu ando chorando por esse amor eu disse minha filha bote pra correr não bote a fila pra andar não bote a fila pra voar porque a fila não tem que andar a fila tem que voar sabe o que foi que eu disse pra ela? querida quem quiser amar você que sofre a partir de agora hoje você não sofre por mais ninguém aí eu dei um conselho pra ela arrume todas as coisas dele na barra deixe tudo na portaria ligue pra ela e diga sim amor infiel um dia alguém vai fazer com você e aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei vai querer vagabundo amor infiel um dia alguém vai fazer com você o que você me fez e aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei vai querer outra vez ela deixou as coisas dele na portaria quando ele chegou lá que ele encontrou ele ligou pra ela desesperada meu amor não me deixe eu prometo que eu vou fazer diferente a partir de hoje aí ela me liga só o que é que eu digo pra ele sabe o que foi que eu disse pra ele? que eu mandei e ela dizer pra ele chora boy Ramedício Júnior pode pra descer eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar nem precisa subir eu deixei suas coisas lá na portaria pra você pegar e bora daqui bovinho bovinho eu preciso ligar pra querer que me dava uma explicação siga seu rumo esqueça o meu mundo é que como eu te amava eu dei meus amores de Salvador pra poder se calma se lascar amor infiel coração de papel um dia eu venho pra fazer com você o que você me fez e aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei vai querer vagabundo amor infiel um dia eu venho fazer com você o que você me fez e aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei vai querer outra vez eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar nem precisa subir eu quero falar de um ano muito especial um ano muito especial que marcou minha vida e eu tenho certeza que esse ano marcou a vida de algum de vocês eu quero falar do ano de 2004 foi o ano bissexto que começou em uma quinta-feira foi o ano olímpico tivemos vários heróis olímpicos aqui no meu telão vocês podem ver alguns deles alguns atletas brasileiros que nos encheram de orgulho coisa linda os nossos heróis brasileiros em 2004 também teve uma novela que foi muito sucesso só quem assistiu a novela Senhora do Destino levanta a mão quem lembra de Nazaré Tedesco a vilã mais amada do Brasil essa cena marcou demais foi a última cena da novela essa novela está sendo reprisada quem não assistiu por favor assistam um grande sucesso da nossa televisão antes de Nazaré Tedesco se jogar na ponte do Rio São Francisco ela entregou a sua neta que ela havia sequestrado para sua filha Isabel interpretada por Carolina Dickmann mas com certeza o verdadeiro sucesso de 2004 foi esse aqui que por mim você entre eu e você tudo terminou me diz pra que que eu vou continuar vai insistir com esse amor e só me fez chorar chega eu quero mais pra mim não adianta viver de perdão se não cuidou só maltratou perdi o meu coração não quero mais voltar atrás eu vou viver longe de ti por favor me deixe em paz pode parar com esse pra pra lá que por mim você morre de amor se você teve a chance chega eu já te esqueci eu quero encontrar alguém que possa me amar entre eu e você tudo terminou tudo terminou tudo terminou o tempo nunca fez eu te esquecer não apagaram as marcas desse amor ainda sinto ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca ainda sinto tua mão acariciando a minha pele e eu não quero seguir assim estando com ela estando com ela e pensando em ti comigo aconteceu igual não deixo de pensar em ti tem dias que acordo contigo na cabeça chamando o teu nome eu não quero seguir assim estando com ela e pensando em ti cada um dos caracos somos nós dois estando com o outro e nos amando e nos amando Estando com outro e nos amando A conada porra toda chegou Se não valorizar, com certeza Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Ter você me enganar, cansei de perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você escapou Se meu poder depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena Amar tão prazer porque Toda vez que eu te aceitava Você via e aprontava só e eu sei o que passei Se eu brinca, matar Vai me perder Eu ando Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Se não valorizar Se não valorizar Eu entreguei o coração Você brincou, foi tudo uma ilusão pra mim Eu sei que foi assim E esse grande sucesso foi gravado Eu sei Se eu brinca, matar Vai me perder Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Pode ter a certeza Como eu amo Se não valorizar Vai me perder Isso é versão Isso é versão Isso é versão Vem com a mão Vem com a mão, limpando assim Vamos limpar tudo o que é ruim Que tem em nossa vida A partir de agora Vem Salvador Quem me vê Eu to limpando você da minha vida Tá limpando você Quem me vê dançando assim Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar Quem tem fé em Deus, quem é baiano Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Isso é Bahia Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê fez e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso contei Bando de chão e detetente Pra detetizar você pra sempre Vem me ver Mão pra frente Tô limpando você Tô limpando Vem me ver Mão pra frente Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida E tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira palmas pra botas que o mundo dá Palmas pra botas que o mundo dá Já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo Cê fez e sujou Você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei Por isso comprei Bando de chão e o detetente Pra detetizar Quem me ver Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Tô limpando você da minha vida Quem me ver Quem me ver Quem me ver Eu só desci Mão pra frente Eu tô limpando Você Obrigado Salvador Vocês foram lindos Fica com a mão assim pra frente Vem, vem, vem Que Deus abençoe cada um de vocês Esse mês de junho a gente vai se encontrar muito por aí Eu estarei no Forró do Lago dia 24 de junho Eu estarei no Preca Light dia 25 de junho Obrigado pelo carinho de vocês E meu boteira Vem, abração Riquelme E hoje Ela tá virada pela madrugada Conjeto de santa de santa Não tem nada Sempre preparada Pra que a minha parada Açaí são doentes Choram Botei a minha casa Toda perfumada Colando que minha voz Deixou-me lá excitada Então entra danada Apoga essa mão Ela chega essa noite Então senta Senta e consenta Vem, mexe gostoso Que a sua arrepenta Vem, devagarinho Mostra que tu Vem, mexe gostoso Que a sua arrepenta Vem, devagarinho Só quem gostou Levanta a mão e dá um gritão Obrigado, seu cantor Ainda tem Luan Santana Ainda tem Vete Santalo Ainda tem Léo Santana Até breve, se Deus quiser Ele quer Deus abençoe vocês Tchau, papo Que energia massa Tchau, fiquem com Deus Obrigada Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau